Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no nosso jogo Motortown, nosso simulador de motorista, vamos trabalhar com o nosso táxi, a nossa BM transformada para táxi. Vamos fazer aquelas corridas insanas de novo, ver se a gente consegue completar pelo menos uma corrida, porque os caras são chatos, ao mesmo tempo que eles querem que a gente vá rápido, eles querem conforto, é meio que impossível, né? Mas beleza, vamos acionar o nosso táxi aqui, aceitar passageiros, ligado, encontrar passageiros de conforto, encontrar passageiros de urgente e fecha. Pronto, já tá marcado no mapa o nosso primeiro passageiro, né? E bora lá. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem e compartilhem o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda bastante o canal também. Vambora! Chegando então aqui no nosso primeiro passageiro desse dia, vamos vendo o que isso vai dar, né? Tátil, estamos aí. E agora? Nós vamos até... Ai, caraca, nós estamos longe. Bah! Estamos muito longe. Melhor é voltar e aí pegar a rodovia. 7km. É, e ele mesmo mandou voltar para pegar a rodovia então, né? Você já sabe. Vamos torrar pneu. Olha aí, torrando pneu com tudo. Só também não posso exagerar, porque aí eu perco o controle do carro. E vocês já viram, né? Roda e a polícia... Ah, mentira que o cara ainda quer conforto, velho. Como é que os caras querem urgência e conforto ao mesmo tempo? Isso é impossível. É muito impossível fazer conforto e urgência ao mesmo tempo. São muitos sem noção. Olha aí, e ele ainda reclamando. Eu estou saindo de lado, estou fazendo o possível aqui para correr. Ai, 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 ai. Nossa, eu parei lá no meio do mato. Ai, o meu carro desliza muito. Ah, não. É sério que eu atolei? E já era, me ferrei. Minha BM é muito baixa. Ai, volta para o asfalto, caramba. Vai, 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 vai. A BM é muito baixa, mas o problema é que eu também não consigo chegar na velocidade dela, né? Ela se traciona muito fácil. E mesmo conseguindo, agora eu tenho dois minutos só para correr essa distância toda. Um 6 km ainda daqui até lá. Ah, está louco, extrapolaram. Será que não vai surgir uma que a gente consiga fazer, hein? Só tem sexta, mas... Não adianta muito, né? Vamos reduzir para a terceira e puxar. Olha isso. É muito longe. Vai fazer ele por tão pouco tempo. Ah, cara, para de reclamar, ô nojento. Estou tentando ir rápido como tu pediu. Vambora. Isso aí. Vamos passar reto, azar. Ai. Uh, funcionou. Ó, a polícia na frente, querendo nos pegar. Ah, pena que não dá para ir reto aqui de novo. Vou ter que fazer uma leve curva. Vamos embora, pisa. Um minuto para correr 3 km. Não vai dar tempo. Menos de um minuto agora. É, cara, eu estou tentando te ajudar, então não me incomoda. Eu nunca vou entender porque ele manda fazer sempre aquele corte ali desnecessário. Vai, vai, vai pela grama, vai pela grama, vai pela grama. Isso. Vamos embora. Ah, estou baixando e reduzindo marcha feito louco aqui. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Mais de um km e meio ainda para chegar lá. E pior que passar reto com esse carro aqui não ajuda muito. Ele se traciona fácil. E é baixo ainda, então não ajuda a passar na grama. 600 metros. Ah, já perdi um ponto. Inacreditável. Vou reclamando do inferno. Vamos, caramba. Vamos, caramba. O ruim da BM é isso. Qualquer pesadinha que tu dê... E aí? E... dancei. E aí? Olha aí. Joguei a BM onde não devia Errou Perdi total, né? Total, total, geral Vamos ter que chamar o reforço Cadê o guincho? Mil pilas jogado fora, hein? E o pior O pior é que eu não recupero esse dinheiro Esse é o pior Ah, o pior é que eu recuperei É um pouco mais Tá Ó pro próximo, né? Ó pro próximo Vamos lá O próximo é aqui pertinho já Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar na câmera de dentro Porque na câmera de dentro dirige um pouco melhor que na câmera de fora E vamos ver se eu me dou a pena dessa vez, né? Vamos ver Já começou a polícia, né? Brincadeira Ó, esse não é tão longe Mas o problema é que o tempo é ainda mais curto Já vou botar terceiro Azar Não, eu não tô com o pneu de drift, tá? Eu tô com o pneu pra correr mesmo Ai Ai, ainda bati de frente, velho Tem que vir em caminhão na hora errada, né? Ah, que saco Vamos lá Polícia atrás ainda Na verdade a polícia nem é o problema, né? A não ser que eu caia numa vala De novo Vamos Agora o carro pegou a aderência Mentira que eu tô com pouco combustível Ainda tô com pouco combustível pra ajudar, né? Menos de um minuto de novo pra fazer mais de um quilômetro e meio Ó, maravilha Maravilha, maravilha É, me ferro mesmo Puts Agora eu devia ter ido pela parte de cima Que porcaria, hein? Ainda tomei o caminho errado Ou não Ó, os estouros no cano É, já perdi um ponto de novo Ah, por isso ele mandou aqui Ele não pega como pista Entendi Ele não pega como pista Ai, cara O quê? Fica esse combustível, velho Eu não acredito Eu não acredito que eu fiquei sem combustível Não acredito mesmo Ainda bem que eu tinha uns galãozinhos aqui Ah, ainda perdi meu passageiro? Não, não perdi meu passageiro Vai, vai, vai Que ainda dá Bah, mas perdi mais um ponto por causa disso Opa, passei reto Obrigado Nossa, perdi pontuação demais Inacreditável Ah, é Jogar na câmera de dentro é um pouquinho de melhora Mas não foi lá essas coisas, não Então, vamos fazer mais uma Quem é o passageiro daqui? Tem três passageiros aqui Qual é o nosso? É o primeiro É o segundo Eu não sei É esse aqui É esse? Urgente Aonde? Lá perto da minha casa Tá Bora Bora, 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 bora Pisando tudo de novo, né Só que dessa vez eu tenho combustível Vou fazer aquelas duas curvas na câmera de dentro ali Que eu me dou melhor E depois eu troco pela de fora Ou nada Não vem reclamar Pediu urgência Nossa, raspei o caminhão Oh, oh, oh Pareceu uma galinha Aí, vai, 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 vai Vamos até a terceira Não vou aumentar e nem diminuir Porra De novo Olha o tempo pra fazer dois caminhões Caraca, velho O cara tem que o quê? Tem um foguete aqui? Tem que ir pelo céu pra fazer esses bagulhos? Oh, man Oh, man Ainda por cima, né? Vamos embora Não reclama, não Como é que alguém vai fazer conforto Ao mesmo tempo que vai fazer urgência Eu não consigo entender isso Eu não acredito Poderia ser que eu tivesse conseguido Se eu não tivesse feito essa burrada Poderia Eu acho que eu ia conseguir Se eu não tivesse feito essa burrada Vai, a polícia aqui pra ajudar ainda, né? Ah, passei Ai, falta três minutos Volta Aí Quase perdi o descer Nossa Tá Beleza Vamos estacionar Porque, né? Beleza, gurizada Esse vídeo de motor tal foi isso Foi o nosso táxi Foi correria Foi difícil Infelizmente não cumprimos Nenhuma cinco estrelas Porque o troço não é fácil Não é fácil mesmo Bah Complicado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima